Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Beleza? Os carros já estão todos aqui, ó. Como vocês podem ver, mano, a gente faz uma carreata, mano. A gente faz um encontro de carros, ó. Tá todo mundo aqui em fileira, parceiro. Ó, em fileira pra poder curtir a boate lá dentro lá. Só flanelinha, meu senhor. E outra. Só flanelinha não, doido? Eu tenho cara de flanelinha, doidão? Desculpa, desculpa, meu senhor. E tá aqui o carro da galera aqui, mano. Tem uma galerinha rica aí, mano. Ó isso aqui, ó. Ó isso aqui. A gente vai entrar ali, mano, porque hoje vai ter show do DJ Marshmallow, mano. Vai ter um show do DJ Marshmallow. É isso mesmo, mano. Vocês não vão ver ele, ah, com o cara ali fingindo ser o Marshmallow, não. Você vai ver o Marshmallow de verdade lá dentro. E tá chegando mais um pro rolê. Qual é, doidão? Oba! Aí, ó. Tá chegando pro rolê, galera. Tá chegando pro rolê. E aí, mano, beleza? Beleza pura, mano? Rapaz, eu acho que... Tudo menos festa. Cadê a festa, caralho? Entra ali, vamos embora. Rapaz, na moral, você de novo, doido? É o DJ Lightmallow. Desculpa, moço. Cadê a festa, caralho? A festa é lá dentro da boate, mano. Calma aí, chega mais, chega mais. Chega mais, você vai ver, mano. Chega mais, você vai ver. Pode entrar aí, pode entrar aí. Chega aí, rapaziada. Galera, é o seguinte. Deixa o like no vídeo, beleza? Se inscreva aqui no canal, se você ainda não for inscrito. E é isso aí, mano. Tá chegando mais um. Ó, tá chegando mais um. Qual é, doidão? Qual é, parceiro? Eita, esse aí, esse aí tá ruim, hein? Esse tá ruim. E aí, parceiro? Rapaz, eita. Vou até sair de perto, mano, porque esse menino tá ruim. Entra aí, larga seu carro aí, ó. Larga seu carro no canteiro aí, ó. Segura aí que tu chega. Rapaz, o menino tá... O menino tá... Tá bom aqui, hein? Beleza, beleza. Opa, polícia. Foi mal aí, foi mal. Pode passar aí, polícia. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, policial. Pode passar. Eita, mano. O policial tá... Ah, mano. Aquele cara entra depois. O que foi, doidão? E aí, mano? Vão entrar lá, vão entrar lá, mano. Tô entrando aqui, mano. DJ Marshmello vai tocar pra nós, beleza? Entrei na boate. Eita, mano. Caralho. Beleza. Entrei na boate. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê a festa, doidão? Cadê a festa? Onde que é a festa? Ah... Ah, tá explicado, parceiro. Caralho, olha ali quem tá ali em cima ali, mano. Ó... É o Marshmello, caralho. Olha quem tá ali em cima ali, parceiro. Ei, Marshmello. Que isso, hein? Que isso, hein? Tira uma foto comigo, parceiro. Cara, tira uma foto com nós aqui, mano. Dá uma olhada aqui, Teixão. Tira uma foto com nós aqui, mano. Olha aqui, Teixão, ó. Aí, duvida, hein, mano. Duvida você tirar a máscara aí, mano. Tira a máscara aí, mano. Tira a máscara, quem é? Porque eu não sabia quem é, cara. O Marshmello tá de bicho na festinha, mano. O Marshmello tá de bicho na festinha. O Marshmello tá de bicho na festinha. É o Marshmello, hein. É isso aí, Marshmello. É isso aí, mano. Mano, salve aí, mano. Mando salve aí pra galera aí, mano. Que tá assistindo. Ah, mano. O Marshmello fica só nessas paradinhas aí, mano. Cadê a galera? Cadê a galera? Ele é quieto, pô. Ele é quieto, ele é quieto. Vai. Vamos fazer um concurso de dança aqui, rapaziada. Vamos fazer um concurso de dança aqui, ó. Cheguei, 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 cheguei. Opa, ele é comigo mesmo, ó. Aqui é o dançarino, o Pablo de Tapa. Chegar mais, chegar mais, chegar mais. Faz uma fila aqui, ó. Faz uma fila aqui, ó. Começando daqui, ó. Começando daqui, senhor. Beleza? Quero ver quem é que manja da dança mesmo, parceiro. Quero ver quem é que manja da dança, parceiro. Bora, bora, hein. Vai lá, vai lá, vai lá. Hoje o foro vai comer, hein. O pé de valsa chegou. Aí, ó. O pé de valsa chegou, hein. Os caras tão fazendo a fila lá, ó. Vai lá, vai lá junto com eles lá. Vai lá junto com eles lá. O pé de valsa chegou, hein. Sem furar a fila, hein. Sem furar a fila, hein. Vai lá, vai lá, vai lá na fila lá, mano. Vai lá na fila lá, parceiro. Vai lá. Esse cara tá furando a fila, hein. O pé de valsa chegou, hein. Aí, ó. O pé de valsa chegou aqui, hein. Eu quero ver... Pablo Vittar chegou, hein. Ei, eu quero ver as melhores improvisações aqui, beleza? É isso que eu quero ver, parceiro. É isso que eu quero ver. As melhores improvisações. E a galera aqui que tá assistindo, que vai decidir quem foi o melhor. Pode crer? Beleza pura? Então vai, ó. Pode vir você aí de laranja aí, mano. E você aqui, ó. O de jaqueta preta mesmo. Fica um de frente pro outro aí, mano. DJ Machine Mellow também vai ali. Só olhar, ó. Só observar, mano. Pode começar. Pode começar que a música já tá rolando, mano. Pode começar que a música já tá rolando. Cadê? Ó, ó, ó. Ó. Fica a mãozinha pro alto, parceiro. Fica a mãozinha pro alto. Esse aí é improvis... Ó, esse aí é improvisor, mano. Ó o outro aqui, ó. Só na reboladinha aqui, ó. Só na reboladinha o outro aqui, ó. Ó, ó, ó. O outro aqui como é que tá, ó. Ó o reboladinho. Caralho, mas esses caras tão gastando demais, mano. É isso aí. Galera aí, ó. Galera que tá assistindo. Qual que vocês preferiram, mano? O 16 laranja ou o 2 preto ali, mano? Qual que vocês preferem? Qual que vocês preferem? Já coloquem aí, mano. Caralho, tá mandando até robozinho, né, parceiro? Tá mandando até robozinho, mano, ó. Cadê? Pode vir mais dois. Vem esse aqui, ó. E esse aqui, ó. Esse de jaqueta preta aqui, ó. Chega aí, jaqueta do tigre, ó. Com esse aqui, ó. Pode fazer a improvisação aí, mano. Vai! Vai! Ó, isso aí, isso aí, isso aí tá repetido, hein. Isso aí tá repetido, hein, mano. Com a piano. Isso aí tá repetido, hein, mano. Qual o outro aqui, ó. Ó, ó, ó. Eita! Aí sim, parceira. Aí sim. Eita, o policial chegou pra encarcar. Olha aí, olhe aí. Ó, ó. Policial, policial chegou de bicho, mano. Agora vem todo mundo aí, parceiro. Vem todo mundo aí, vem todo mundo aí. Que eu vou avaliar um por um. Se liga, se liga no meu parqueiro. Todo mundo, vem todo mundo. E esse aí, isso aí é DJ Marshmallow. TJ, TJ, olha, olha o passeio TJ. Ó, ó, ó. Calmei, calmei. Caralho, mano. Vocês estão cunhando no esquema, né. Ó, ó, ó. Caraca, esse aqui mandou, hein. Esse aqui mandou, hein. Esse aqui mandou. Que isso, DJ Marshmallow? Que isso, DJ Marshmallow? Que isso? DJ Marshmallow, tá improvisando aí, ó. No meio da galera, parceiro. Olha isso aí. Olha isso aí, mano. Que doideiro, mano. Que isso, velho. Esse cara é louco, parceiro. Que isso? Esse aqui, ó. Esse aqui é o demônio, esse bicho aí, ó. Olha isso aí. Esse contorce todinho, mano. Esse contorce todinho. Vamos olhar um por um aqui, ó. Vamos ver esse de azul aqui, ó. Cadê o de azul, ó? Ó o de azul, ó. Ó, ó. No estilo. Vem ver a reboladinha, vem ver a reboladinha, hein. Tá dançando a requebradinha de leve, ó. Vai, cara, vai. Ó. O outro deitor no meio do baile. O policial tá só observando pra ver se tá usando droga, né. O outro aqui tá paradão na esquina, ó. Parado no bailão. Realmente parado no bailão. Aí, DJ Marshmallow, na moral, tem aquela lá, mano. Aquela música top lá, aquela... Como é que é o nome? É... Dark Lights, mano. Tem lá, tem lá. Tem lá, tem lá. Se tiver, coloca pra nós aí. Olha aqui, TJ. Olha aqui, TJ, ó. Mas é claro que tem, vamos colocar aqui. Ó, DJ Marshmallow se pronunciou, parceiro. Se pronunciou. Falou alguma coisinha. Ah, Dark Lights, Night Lights. Isso aí, eu conheço. Tá de parabéns, né, Marcos? É boa, caralho. Vai, vai. Quero ver todo mundo na sincronia. Todo mundo na sincronia. Igual eu, senhor. Vem todo mundo aqui pra dançar na sincronia. Vem aqui, ó. Fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Todo mundo junto, todo mundo junto. Para as suas ações, para as suas ações. Coloca, Marshmallow. Coloca aí o Love aí do Night Love. Eu também agravo o Love do Night Love. Todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Para as ações aí, para as ações aí. Para aí, para aí, ó. De preto aí, ó. Aí, ó. O número dois aí. Para aí, para aí. Todo mundo aqui, normal aqui, ó. Ação dance, beleza? Na hora que eu falar já, hein. Um, dois... Abre, 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 abre. Tá. Beleza? Pode ir? Pode ir, pode ir. Rápido, 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 rápido. Abre aí, pera aí. Rápido, rápido. Pode ser? Vou falar, hein. Um, dois, três e... Já! Passinho do urubu, passinho do urubu. Passinho do urubu. Vai, sim, passinho. Vai, vai segurando, caralho. Vai, segura, segura. Segura, vai. Olha, mano, estamos putzinhos. Vamos lá, olha a forma aqui, ó. Segura. O bonde dos machos, dos machos. Só representando a festa aqui. Toma, burrinha. Agora burrinha de lado, hein. Vamos. Vai, vai. Tá me tirando, meu parceiro. Meu irmão, na moral, essa festa tá mito dos mitos, meu. Aí sim, ó. Bundinha, 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 ó. Boa, boa, boa. Venha a polícia, venha a polícia. Olha a polícia ali, ó. Olha a polícia, ó. Mãozinha pro alto aqui, ó. Mãozinha pro alto, mãozinha pro alto, mãozinha pro alto, mãozinha pro alto, ó. Toma, toma. Pega a visão, pega a visão, pega a visão, pai. Toma, toma, toma. Pega a visão, pega a visão, Chicano. Toma, 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 toma. Qualidade e sincronismo, qualidade e sincronismo. Só a bundinha, bundinha de lado, bundinha de lado. Toma, toma. Ei, ei, seu fotocionista aqui. Fotocionismo, fotocionismo. Eba! Merece mais uma, merece mais uma, merece mais uma, merece mais uma. Vambora, vambora. Já até coloquei, mano. Já até coloquei. Só, só aí, ó. Ó, ó. Aí, ó. Todo mundo assim, ó. Não improviso, parceiro. Vai, vai, vai. Vai, vai. Ó, ó, ó. Caralho, aí sim, parceiro, ó. Ó, top demais. Galera, esse foi o vídeo. Pra você curtir o evento do DJ Machimele, hein. Deixa o like, se inscreva. Vai, 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 DJ. Quanto com todos vocês, beleza? Eu saí, mutei o som ali, porque tá bravo. A galera grita mesmo. Primeiro link na descrição, mano, vai ser o link do canal de lives. Estou fazendo lives todos os dias lá, mano. RP Vida de Jovem. Então, corre lá e me segue, mano. Pra gente bater 38 mil. Quero ver quando eu chegar lá, mano. Tiver muita gente, beleza? Muito obrigado a todo mundo que assistiu, mano. Deixa o likezão. E é isso aí. Compartilha com um amigo. É nóis. E até a próxima, mano. E aí 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 Tchau, tchau.